LANDERGROUND LIMI Eu não sei creer, não sei creer, não sei creer Não sei creer, não sei creer, não sei creer, não sei creer Não sei creer, 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 não sei cre Target, vet, e pensa em copa a internet Se a gente sente la pressa, se a pieta, se pensa Que a faccio no disco, be cretina, preferis que me sputzerina A sec, se vê que gente que pensa, que na graça é uma coisa que já partela Me estudo escena, é puro escena, me ven a pensar Que é melhor que se me faça o rap meu pra mim, tu stai zero e zero Underground, não se creio, não se creio, não se creio Underground, não se creio Não se creio, não se creio, não se creio Underground, não se creio, não se creio, não se creio Underground, não se creio, não se creio Underground, não se creio, não se creio, não se creio Underground, não se creio, não se creio Não se creio, não se creio, não se creio Underground, não se creio, não se creio, não se creio Não se crea, vai, não se crea